Vou mostrar para vocês uma receita super fácil e versátil, que você pode fazer em qualquer momento do dia. Um smoothie proteico com imunogolden, perfeito para fortalecer a sua imunidade. Primeiro, eu vou colocar 100ml de água no liquidificador. Em seguida, um scoop de imunogolden. O imunogolden é um whey percursor de glutationa, que é um potente antioxidante do nosso organismo. Fortalece a imunidade, é super anti-inflamatório, além de conter especiarias que acentuam o seu sabor e equilibram o funcionamento do corpo. Em seguida, uma banana congelada. Se a banana for muito pequena, pode ser utilizada duas bananas. Eu vou misturar rapidamente os ingredientes e por fim vou adicionar uma colher de sopa de pasta de amendoim. Essa que eu estou utilizando é a pasta de amendoim com chocolate da Naked Nuts. Você pode encontrar no nosso site. Agora eu vou misturar de novo. E está pronto! Se você gostou dessa receita, se inscreve no nosso canal e deixe seu comentário.